Oi gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Aqui é a Raquel Rodrigues e esse é o meu canal. Gente, então, eu vou mostrar pra vocês os preparativos que conseguimos, arrecadamos, graças a Deus, por dia das crianças, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês que recebemos e vou organizar tudo aqui. Nós conseguiu... Pera aí, deixa eu virar a câmera. Nós conseguimos refrigerante de ite, de limão, de laranja, de guaraná e de uva. Acabamos de fazer isso daqui, essa quantidade aqui. Acabamos de fazer jujubas desse modelo aqui. Deixa eu ligar o flash. Acabamos de fazer isso aqui, ó, pra dar as crianças. Isso aqui sobrou, eu vou dar no meio da rua pro povo, que não vai no culto. Eu sei que alguns vai, alguns não vai. Fizemos isso daqui. Tem pipoca pra fazer ainda. Essa aqui, ó, vem rosa e verde. E tem esses pacotinhos aqui, ó. Pera, tem esse pacotinho com algumas balas. Fiz esse aqui, eu tô com essa frase aqui, ó. Esperança e ansiosa por esse dia, que bom que você veio. Tem muito aqui. E agora eu vou organizar tudo naquele cantinho ali, ó. Como vocês podem ver. Vou organizar tudo ali naquele canto. Vou organizar tudo nesse cantinho aqui pra ficar da hora, ok? Vou mostrar pra vocês eu organizar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 E é isso gente, se inscreva no canal e esse foi o vídeo, as coisas já estão tudo lá, deixa eu dar um zoom, um zoom ali, cadê, cadê, é isso, as coisas já estão todas ali já, e é isso, vídeo de hoje, se inscreva no canal e boa noite. Depois eu vou mostrar o resultado.